Que música é? 45kg 45kg? 45kg eu sou peso pena Aqui é 51kg, eu sou peso pena Entendeu? E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui com convidados muito especiais Esses caras aqui que ninguém conhece Nunca apareceu no canal, desconhecido Felipe Gomes Fala galera, aqui é o Felipe Gomes Júlia Cimora, nossa convidada especial do canal E aqui gente Quero falar pra vocês No nosso canal a gente tem ciência também Descobertas científicas Conseguiram duplicar a Dolly, não conseguiram? Também conseguiram duplicar quem? A Helena da novela Cúmplices de um resgate Daís Gorda Foi duplicada, aqui a duplicada Veio um tamanho menor, entendeu? Então é meme Nossa máquina só duplica a meme Ó gente É igual, o xixi é igual gente E é a irmã da Júlia Oi gente Tudo bem? Também tem canal E no final do vídeo Na verdade já vai estar aqui na descrição É o canal de todos eles Depois você confere Sensacional o canal de todo mundo Se inscreva, se inscreva E hoje a gente vai fazer vídeo do que? Desafio do emoji Olha a minha cara de Hã? É Então, funciona da seguinte maneira A gente tem vários emojis aqui Simples aqui Beijinho Julia, conta a história do beijinho Do beijinho Do lançamento do livro do Giovanni É assim, foi muito engraçado Porque a gente tem o Giovanni Venturini O nosso amigo que faz o Nico na novela E ele foi lançar o livro dele Que é A Não Ser E o Lipe foi fazer um vídeo, né? Falando do lançamento do livro Aí ele foi e começou lá mó galão o vídeo E depois quando ele terminou o vídeo Ele falou assim Então é isso a gente Gente, vamos lá no lançamento do livro do Giovanni É Exatamente Ele deixou um tempo Ele deixou um tempo Vamos lá no lançamento do livro do Giovanni Ai É O melhor é que eu não devo agir assim, ó Teve uma cabecinha, né? Assim, ó Esse vídeo aí tá no Instagram do Giovanni Venturini Quem quiser conferir aí Stalki a ele lá Também no meu Instagram E funciona da seguinte maneira A gente vai ter esses emojis Por exemplo, eu tirei esse emoji aqui Aí eu vou aí Mostro pra vocês o emoji Volto pra cá, escondo Nenhum deles vai ver o emoji Aí eu faço o emoji Aí eles tem que adivinhar Qual que é o emoji Se eles adivinharem Qual é o emoji Que no caso é esse aqui, né? Que tô usando como exemplo Eu ganho um ponto Porque quer dizer que eu consegui expressar de uma maneira legal De uma maneira que eles consigam perceber qual é o emoji que é E se ninguém conseguir adivinhar qual é o emoji A pessoa não ganha nenhum ponto Quem conseguir 3 pontos primeiro O que vocês acham? 3 ou 4? Ah 3 3 3 vai Quem conseguir 3 pontos primeiro Ganha Então é isso aí Bora pro vídeo Bora pro vídeo Bora pro vídeo Bora Primeira vez pode começar Pega um Vamos lá Pode fazer a cara Qual que é a cara? É o beijinho É o beijinho É o beijinho É o beijinho? Pode ser também É assim essa cara? Mas ela não é Não é Não é Tem um dentinho Perné 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 Boa Agora a Julia Agora a Julia Primeira Primeiras damas Perné Perné Esse já foi Esse já foi Perné Perné Calma Meus entes Represente Faça o que você pode melhor Na sua vida Chorando 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 Mas tem vários tipos de choro Calma Tem vários tipos de choro Tem vários tipos de choro É o choro que tem a linha É o choro que tem a linha Ah tá Razei Um ponto pra mim Ah porque também tem o choro que é só uma lágrima e tem outro choro É Tem um que é uma lágrima e outro ninho e tem uns riscos É O que que te faz chorar Julia? Fala pra gente O que que te faz chorar? As piadas do Rio As minhas piadas? As minhas piadas te fazem chorar? Muito Eu até me retiro depois das piadas do Rio Vou mandar uma rapidinha aqui pra vocês galera Tem uma dor no coração Essa aqui eu escutei do meu amigo da escola Hum Não é de minha autoria As de minha autoria são as melhores Mas Com certeza Essa aqui eu vou falar que é do meu amigo da escola Eu achei bem legal Sensacional a vida dele Ah Aqui ó, ta vendo isso aqui ó Tem o babuíno e o babu vino E? E é isso Pera Gente desculpa Depois dessa eu vou embora E a graça foi né? Babuíno e o vino foi embora Bele Alô graça Falou, tô babuíno pra casa agora Depois disso Vai você Então é a minha vez Vai Agora vamo lá Tá legal Vamo lá Surpresa Surpresa? Apaixonado com os corações Foi Isso Apaixonada pela professora Slavia né? Informa Depois ia muito de essas cara ao início da novela allergic Vou fazer E a galera mudou a rota e os planos que eu tava procurando, eu sosseguei A gente viu aqui que a melhor maneira de ver quem vai ganhar não é ganhar no ponto quem fez E sim quem acertar primeiro E sim quem acertar primeiro Então a gente já vai reformular aqui, quem acertou da Manu? Foi... Foi você Acho que foi eu Foi o Felipe do xizinho Então já tenho um Quem acertou da Julia? Foi a Manu Foi você também Eu? Ah é, foi do xizinho Foi o xizinho Ele acertou o meu Não, o seu foi a Manu, não foi? Foi, foi a Manu Tá, então 2x1 pro Felipe e a gente vai como tá rápido o esquema Não, e o meu que acertou foi o Manu também 2x1 pra Manu Ah tá, então 2x2 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 2 pra Manu, 2 pro Felipe, 0 pra Manu, 0 pra Julia Quem ganha Quem fizer 4 primeiro ganha Ó, Manu chegou aqui primeira vez Quem fizer 4 primeiro ganha, entendeu? Vai Manu, tira aí Vai Manu, vamos lá Tampa aqui Manu É aquela que tem a linguatria É aquela que tem a linguatria Acertei Acertei, acertei o primeiro Acertei o primeiro Vai Vai, sonhou agora Vai Ah, não sei qual que é esse A língua Doente É esse Acertou a Bahia Não, mas ela só copiou a sua expressão Não, pera aí, qual da língua? Qual da língua? Qual da língua? Dá mais detalhes Qual que é a emoção? Qual que é a emoção? Ah, a gente tá dizendo melhor Você vai responder, né? Em que situação você usaria esse da língua? É qual? Ah, de delícia Vou comer isso Delicioso A cara da Julia Delicioso Mas é disso mesmo? É, mas a Manu falou primeiro, ela ganhou Ah, ela falou da língua Tudo bem, a Manu ganhou Três pontos pra Manu Eu sei demais Gente, a Manu chegou aqui Não, três pontos ganhou, já Não, vai a quatro Vai a quatro? Ai, meu Deus Tô sentindo que ele tá querendo ganhar Minha vez, minha vez O sorriso Aquele que tem o Zezinho aqui em cima Aquele que tem o Zezinho aqui em cima Ele falou, mas ele falou primeiro Eu falei só Mas ela falou com detalhes Mas ela falou com mais detalhes Zezinho aqui em cima Então, três, um Tô com zero Tô muito bem no meu próprio canal E dois do Felipe Agora vai o Felipe Um Beijinho 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 Beijo 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 Subscribe Deixa eu me apresentar. Deixa eu vir aqui pra mim. Aquele aqui é azul! O que? Azul é grito! Olha o branco e azul. É, o Perico acertou. Três moleque. Olha, é aqui, três moleque. Ele falou que tem azul e branco. Tá, tá, tá. Ele foi o mais detalhado. É tipo grito. Já virou aquela pintura o grito? Já. É tipo o grito. Ô, Lipão, você tem que ganhar agora. Ganhado? Ganhado? Vai, vai. Tira. Ah é, eu vou perder de qualquer jeito agora. Nossa, o Lipo vai ficar com zero, mano. Então, vamos lá. Um, dois, três... Olha, é parecido com... Um, dois, três e... Corre! Vermelho, vermelho, vermelho. Você tá com a boquinha pra baixo, vermelho. Tá bom, vai pra baixo. E é vermelho. 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 Já falei. Carinha de raiva. Carinha de raiva. E tem a boquinha pra baixo e a sobrancelha assim. É, ele é vermelho. É, ele é vermelho. E eu falei. Qual que é? É... Ele acertou porque você tinha dito vermelho, ele falou da boquinha pra baixo. Mas ele falou vermelho também. Só que aí primeiro ele falou da boquinha pra baixo. Não, mas ele falou vermelho. Não, mas ele falou da boquinha pra baixo. Ele falou vermelho, ele falou da boquinha pra baixo. Ele falou vermelho e da boquinha pra baixo. Mas o mais importante é que ele... Então vai de novo. Já sou você assim. Não, mas ele falou vermelho. Vai de novo. Esse aí tava meio difícil porque tem o vermelho e o amarelo dessa versão. É. Ó, tá em vantagem aí, Família Simona tem duas, né? É, é verdade. Ai, eu sei! É um monte de tristeza. É, de agonia, de agonia. Acertou, acertou. O Felipe acertou. É o de agonia. É porque ele falou de agonia, ele foi mais rápido. Aham! Ai, gente! Família Gomes, né? Oi, Família Gomes. Então, Família Gomes ganhou mesmo estando em desvantagem. E o cara ficou com zero no próprio canal, desculpa. É. Nossa, eu não acredito. Eu achei que ia fazer pelo menos um pouco. É um problema, mano. Então, galera, eu acho que foi isso. Não se esqueça de se inscrever no canal aí. É isso aí. Comentar o que você achou. Deixar o seu like. Ó, eu acho que deveria ter uma prenda. O que vocês acham? Hum, eu acho também. Aquela prenda! Aquela prenda! Que prenda! Beleza, então, galera. Eu não ia fazer nenhuma prenda, eu juro. Mas o Felipe foi muito rápido. Aí eles já foram lá, pegaram as palavras. Cadê as palavras? Já estão ali, ó. Comparadas. Então, a gente vai tentar ligar aí pro Edson Montenegro. Que faz o Padre Lutero. Que faz o Padre Lutero. Que faz o Padre Lutero. Inclusive, hoje ele participou dos nossos snaps. Diário de um ceguinho. Diário de um ceguinho. Ele participou do Diário de um ceguinho. Quem gosta de Diário de um ceguinho, comenta aí embaixo. Ahn... Montenegro. Já liguei aqui. Já adicionei. Já pega os papéis. Já pega os papéis. Tô ligando. Fica aqui. É claro, né? Shhh. Shhh. folga. Otoять. F���. P hayamos de bote. F pista, Cóков que na prazoi 아까. Tchau, tchau. Sem trupe. Favemos de cabelo perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi Edson, tá aqui. Olá. Oi Edson. Olá. Oi. É o Lipe, tudo bem com você? Bem, e você? A gravação de hoje foi mó legal, né? A gente fez o diário de um ceguinho e tudo mais. Não entendi, fala de novo. A gente fez... a gravação hoje foi legal, não foi? Ah, foi. Você almoçou e depois já foi embora, não foi? É, eu saí... Eu tinha que fazer um negócio da... E aí eu tinha que sair fora rapidinho. Entendi. E aí, mandou o beijo pro seu filhão? Mandou o beijo pro seu filhão? Ele adorou. Ah, legal. Não, mas sério, juro. Ele adorou. É, que recebeu o beijo. Sim. Daqui das 10, 29 anos. Ah, mas assiste do mesmo jeito. Flamengo, flamenlista, né? Não, mas ele nem assiste novela. Não, mas ele gostou do beijo. Adorou. Mas... Eu tenho que te falar. É que eu não falei na hora, mas... Sério, convenhamos. Você tem que falar pra mim também. Aquela hora eu tava sentado. Meu, o Felipe Gomes tava do meu lado. Cara, ele tava com um chulé. Juro. Na moral, eu... Por isso que eu fiquei meio que tentando trocar de lugar. Ele tava com um chulé. Você percebeu que ele tava com um chulé? Não. É porque ele usa aquele tênis do Theo, tipo Havaianas. Eu acho que ele usa 100 meias, velho. Aí fica mó chulé. Tá ligado? Caraca, eu não senti não. Não, é sério. Aí depois ainda quando você foi embora, a gente foi jogar um jogo no camarim e aí, meu, eu tinha que tirar o tênis, né? Que era um jogo meio de luta e tal. Aí ele achou que eu tava com chulé, entendeu? Não, e o pior é que, assim, como ele não usa meia, né? Ele não usa meia, acaba parecendo, assim, uma coisa muito... Sério, cheira demais. Que que... Você sentiu? Mas você sentiu esse cheiro? Não, não. Só que eu tô achando meio... Cara, ele tá meio... Eu juro, Edson, ele tá meio estranho esses dias. Tanto que hoje ele fala assim, eu lembro da época que eu brincava de boneco. Aí a Sofia Valverde falou, Barbie? Aí ele falou, exatamente, Barbie Max Steel. Você acredita que ele brincava de Barbie e tudo mais? Edson? Ah, vem, vem. Tem cara que é um homem que brinca de boneco. Por que só isso? Sim, é. A gente é boneco de qualquer jeito, né? A gente brinca, é legal. E pra poder fazer casalzinho de Max Steel com Barbie, né? Só que aí ele falou que ele tinha um unicórnio também. Então, tipo, ele brincava de Max Steel, aí colocava Max Steel em cima do unicórnio, a Barbie em cima do unicórnio. Ele falou que usava essas coisas, entendeu? Você não perguntou o que você tá usando, cara? É, eu perguntei o que você tá usando, cara. Mas ele falou que lá em Curitiba ele brincava dessas coisas com os amigos dele, entendeu? É, mas ele... Ele falou, agora a gente tava vindo... Eu fui embora com ele, né? No carro dele, ele tava escutando eu sosseguei do Jorge Matheus, aí ele já ficou tranquilinho, voltou a ser o Felipe de todos os tempos. Tava cantando junto e tudo mais. Acabou! Aeee! Edson! Edson! Oi! Então, eu tô aqui com o Felipe, com a Julia e com a Manu, irmã da Julia, e a gente acabou de ligar... Foi uma pegadinha. Foi! Foi uma pegadinha por favor. Você percebeu e demorou pra você perceber ou não? Não. Eu não tava coxinhar não, cara. Relaxa. Não, ele tava coxinhar, não tava Edson. Não, ele tava coxinhar, não tava Edson. Porque eu testava. E eu nem brinco de Barbie também não, hein? Nunca brinquei. Ele tava coxinhar, não tava Edson. Que sacanagem, você viu o que eu falei? Mas é isso aí. É isso aí, muito obrigado Edson. Você autoriza a gente usar esse áudio pra você participar do nosso vídeo? No nosso canal, cara, no YouTube. A gente é meio que um trote, entendeu? Eu tenho que passar um trote, tudo bem? Olha aí. Ah, tudo bem? Essas crianças, né Edson? Essas crianças de hoje em dia estão tão pra frente. Então, beleza. Eu tinha perguntado lá na conversa, na hora assim, o que você faria se tivesse... Se tivesse tudo, você mataria os traçados. Então, Edson, abençoa aí o canal do Lipe Volpato. Abençoa o canal, Edson. Manda abençoa pro canal, Padre Lutero. Oi. Manda abençoa pro nosso canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa o canal do Lipe Volpato. Eu, o Lipe Volpato, abençoa o canal do Lipe Volpato. E a todas as pessoas que assistirem esse canal, amém? Amém! Amém! Muito obrigado, Edson, muito obrigado mesmo. Valeu, Edson. Valeu a participação. Um segundo, se tiver que chamar minha ida aí, eu vou ir embora. Ainda vai gravar, não? Não, não, a gente tá no lugar que a gente grava os vídeos. A gente acabou de gravar. Legal, falou. Malou, Edson. Desculpa aí qualquer coisa. Desculpa incomodar. Valeu. Aí, galera! Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, como a gente já falou. Curtir, compartilhar, deixar o like. Se inscrever nos canais. Visitar o canal de toda a galera que tá aqui, vai estar tudo na descrição. Então é isso, valeu e até a próxima. Valeu!